Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Missão Evo, bem, o antigo proactivo. Lembrando, galera, que tem um vídeo de ontem, tá? Que é a continuação desse daqui, tropa. Na verdade, esse aqui é a continuação dele, né, bem? Então eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, tá, tropa? Corre lá e assiste o vídeo, bem. Lembrando que o Alpha também vai postar a continuação desse vídeo de hoje que você tá assistindo agora lá na Costa TV, tá bom? Então corre lá na Costa TV, segue o Alpha, bem. O link também tá na descrição do vídeo aí, Platinosa. Também o TikTok, viu? Não deixa de seguir o Alpha lá no TikTok, Platinosa. Segue lá, bem. Galera, olha só. Hoje eu vou começar a fazer sala de cartão, né, tropa? Mas como vocês tão vendo aqui, eu vou focar num ridezinho também, né, tropa? Porque eu tenho que upar minha base. Como eu falei pra vocês, vou jogar focado nesse servidor aqui, galera. Bom, tô pensando, né, tropa? Porque tem um evento, galera, valendo grana aí, né, bem? Valendo din-din, que eu tô pensando em jogar ele, né, tropa? Então eu vou jogar focado, tropa, pra ganhar esse servidor aqui. Porém, nesse evento, galera, que vai ter esse torneio, se tiver realmente valendo dinheiro aí, né, galera? Vai tá valendo, na verdade, né? Mas se eu ver que vai valer a pena, tropa, o que eu vou fazer? Eu vou montar um squad, né, tropa? Pra poder jogar esse torneio aí, tá? Então, pra mim sair desse servidor aqui, galera, é só, se for por causa desse torneio, tá, tropa? Me jogar focado nesse torneio. Porque agora eu quero jogar o Project Eve aí, né, tropa? O Mission Eve focado, né, bem? Ah, bã! Ah, bã! É, então eu quero jogar o Mission Eve, né, tropa? Focado agora pra trazer vídeo cada vez melhor pra vocês, tá bom? É, e como eu falei pra vocês, né, tropa? Ah, o Lux já tá aqui. E como eu falei pra vocês, né, galera? Então eu vou jogar focado nesse servidor aqui. E pra mim sair dele é só se for por causa desse evento, tá? Pra jogar o evento lá mais focado ainda. Só que no caso do evento, né, tropa? É em squad, tá? E eu quero montar um squad, galera, full focado, tá, tropa? E focado que eu falo, galera, não é focado ficar 24 horas no jogo, né? E se fizer isso, é melhor ainda, né, tropa? Mas focado que eu falo, né, tropa? É a galera focado no jogo, né? Não é ficar ali brincando, aquelas coisas... É... Ficar indo atrás de PVP à toa. É focar pra ganhar o servidor, né, tropa? Quer pegar ember, é focar na base, upar a base, essas coisas. É focar em segurar raid, então... Focar em... É... Fazer as instalações da base, né, tropa? Essas coisas. Focar pra upar a base o mais rápido possível. Focar em... Em colocar segurança na base, né, tropa? Pra trap, rastreador, essas coisas assim, né, galera? Então a gente tem que focar bastante. E eu quero montar um squad focado se... Eu for realmente participar desse... Desse torneio, tá? Se eu não for participar do torneio, galera, eu vou continuar nesse servidor aqui. E vou jogar pra ganhar. Que é isso! O tropa, esse negócio aí era novo, ó. Não tinha esse treco aí não, viu? Ah, entendi, galera. É que os Platinus ficavam fazendo... Olha. Meu amigo, Jocana Bravo. Imagina, Platinus, você casar com essa noiva, bem? Platinus! E aí casar com a noiva, Platinus. Imagina o seu dia inteiro e ela gritando com você desse jeito aí, Platinus. Meu Jesus amado. Tem que ter uma Tramontina em casa, né? Literalmente. Acortar ali os cabelos dessa sem vergonha. Ficar gritando desse jeito. Meu Deus, o Lido Bagual. Fala igual o Gaúcho, né? Bagual. Não fala nem Bagual, né? Bagual. Coloca um L no final. Ah, Platinus, deixa o like no vídeo, bem. Deu trabalho fazer esse vídeo aqui, viu, bem? Deu muito trabalho, viu? Final de semana, pessoal. Tá difícil, galera. E outra coisa, troca. Como eu tava falando pra você que eu tô jogando focadão pra ganhar esse servidor. Galera, vai dar muito trabalho, troca. Vai dar muito trabalho porque eu tô solo aqui, galera. E tem dois, é... Dois clãs, não. É quatro squads, na verdade, né? Porque é quatro, quatro, né? Então são quatro squads, galera, que tem aqui. São quatro vezes quatro, né, Platinus. Então eu tô solo, troca. Contra esse Mondarel de squads por aí, bem. Eu não sei se eles estão juntos. Eu acho que não tá, não, galera. É squad contra squads. Porque eles estavam um raidando o outro. Então com certeza eles não estão juntos, né? Estão tudo inimigo. Porém, né, troca. Eu tô solo no meio disso daí tudo, né, galera. E é final de semana, né, bem. Então por mais que eu foque, troca. Eu não consigo focar tanto assim no final de semana, né, galera. Porque tem outras coisas também, né, Platinus. O Alfa tem namorado, né, bem. Tem que dar atençãozinho também, né, Platinus. Senão a outra pessoa dá atenção, né, bem. Platinus. Já viu aquela musicinha, ó. Será que eu vou berrar? Vai, vai, mu. Platinus. Você já berrou hoje, bem. Platinus. Deixa o like no vídeo, bem. Então, Platinus. Por mais que eu seja focado, troca. Final de semana é meio complicado, né, galera. Como eu falei pra vocês, final de semana eu não jogo de forma alguma, né, troca. Só que esse servidor aqui eu vou jogar até no final de semana, né, galera. Pra eu poder trazer um conteúdo legal pra vocês, tá bom. Então tá dando muito trabalho, galera. Tanto pra gravar, quanto pra poder conseguir jogar no final de semana, né, bem. Então deixa o like no vídeo aí, viu. Deixa o like, bem. Porque senão eu vou fazer uma macombinha e você já sabe, né. Toda vez que você for sair da sua base com loot, você vai morrer, bem. Vai perder todo o seu loot. É que é isso. Tem um zumbi bugado aqui, ó. Ah, tá bugado mesmo, galera. Tá dentro das paredes. Tá bem bugadão. Ai, carambolas. Mais essa agora. Veio bastante bug, né, galera, nessa atualização agora. Espero que ele já arrume isso aí o mais rápido possível, né. Tem bastante zumbi flutuando, né, troca. Vocês viram no vídeo de ontem ali. Mas já foi falar pra eles, né, galera. Essa questão do... Tem muito bug, galera, que foi aquele servidor avançado, né. Que antes deles lançar essa atualização aqui, eles lançaram o servidor avançado. E falou pra galera. Entra no servidor avançado, arruma os bug, acha os bug, reporta, grave e manda lá no report. Só que o que aconteceu? A galera jogou focado pra ganhar o servidor, troca. A galera não teve a capacidade de reportar bug. Esse bug aqui mesmo das armas, ó. E era pra mim ter que reportar todos esses bugs aí, troca. Porque eu tive que sair, né, na época que jogou esse servidor avançado, né, troca. Eu só entrei lá, gravei o vídeo pra vocês. E já tive que sair, né, troca. Porque na época que eu tava viajando, né. Tava viajando a trabalho, né, troca. E o que aconteceu, galera. Esse bug mesmo que você vai atirar com a arma e às vezes a mira não aparece. Por quê? Porque tinha esse bug lá no servidor avançado e a galera não reportou, né, troca. Eu preferi eu ficar usando o bug e ficar reclamando, né. Fica fazendo vídeo e postando no Facebook, reclamando. Ao invés de pegar e reportar. Esse dia o Platina mesmo me mandou um... Um print lá no WhatsApp falou Ah, Alfa, olha aqui esse bug, Alfa, fala pra eles. Eu falei... Aí eu perguntei... Ó, C4, galera. Que isso? Galera do céu, o segundo dia, troca. C4? Nossa senhora, troca. Eu vou chegar na baixa e eu vou prender ela. Agora não sobra mais ninguém no mapa, troca. Então o que aconteceu? Eu perguntei pra gente, tá, mas você já reportou esse bug? Em vez de ficar reclamando? Ah, já, já reportei sim, Alfa. Aonde você reportou, Platina? Ah, lá no Discord. Tira um print do canal que você reportou. Ah, não, eu acho que eu não reportei não, Alfa. Pois é, tá vendo? A pessoa tem a capacidade até de mentir que reportou, troca. Isso aqui, galera, não é um jogo, tá? O Mission Wave ainda não é um jogo, troca. É uma construção de jogo, tá? É por isso que chama-se beta, tá, Platina? Não é igual o Leste, por exemplo, que tem 5 anos de jogo. É totalmente diferente. Não tem nem como se comparar Leste com Mission Wave, troca. É totalmente diferente. O Leste já é um jogo. O Mission Wave ainda é uma construção de jogo. Tem liberado, liberado. Ó, zoom, tudo bugado. Meu Deus do céu. Liberadão, liberadão, liberadão. Morriga a bosta. Ontem eu já morri aqui, né, galera? Hoje eu não posso morrer de novo, não. Pronto, já foi sim. Tem um negocinho pra apertar ali, pra poder pegar o gabinete, né, tropa? Então, galera, a maioria desses bugs que tem aqui nesse servidor é os mesmos bugs que estavam lá no servidor avançado, né? Que era pra galera justamente reportar os bugs pra quando eles lançassem essa atualização não tivesse esses bugs, né, tropa? Só que aconteceu o quê? A galera descobriu o bug, pedra que dava pra entrar debaixo. O que a galera fez? Começou a fazer base de bar das pedras. Em vez de pegar e gravar e reportar, não. Né? E daí os platinotos depois ficam reclamando. É, tropa, postando print lá no Facebook, esse tipo de coisa, chorando, reclamando. É que isso é só choro puro. É só pegar e reportar, platinotos. Igual aqui, ó. Esse vídeo aqui mesmo. Todos esses bugs que eu achei aqui, eu já corri lá e já reportei. E eu não tenho... Eu não sou especial, não, galera. Eu não sou diferente de vocês. Eu vou lá e reporto no Discord, no canal de bug. Assim como todo mundo, velho. Meu Deus do céu. Aí esse bug aqui já vai me matar, ó. É, socorro! O boot tá dentro da parede ali, ó. Agora ferrou pra mim fazer a sala de cartão, né? Porque ele vai tá na parte de cima, né, tropa? Ah, e falando nisso, tem uma pedra que dá pra fazer... Dá pra fazer barra, galera. É uma pedra gigantesca. Dá pra fazer uma barra de uns três andares aqui. Só que eu já tirei print e já mandei pra eles também. E tem que ir muita gente reportando, galera. E a pessoa vai lá... Você, às vezes, vai lá no canal de report, abre um ticket e reporta pra gente. A galera que vê aquilo lá, tropa, vai lá e curte o comentário pra galera ver que aquilo lá realmente é um bug que tá atrapalhando muito o jogo, tá? Esse negócio do lag, tropa, esses aí já tão fazendo de tudo pra poder arrumar, tá? Essa questão do lag já tem tempo que tem ainda. E eu sempre falando pra eles, esse lag tá chato, esse lag tá atrapalhando bastante. E eles tão fazendo de tudo pra poder arrumar, galera. Só que isso não é de uma hora pra outra, né, tropa? Eles vão arrumando a vez, arrumam uma coisa, estraga a outra. E arrumam uma, estraga a outra. Porque é assim, né, galera? O jogo tá em construção, né? Então eles tão construindo o jogo. E tem muita coisa pra colocar ainda, galera. Muita coisa mesmo. Tem ruína que tem que arrumar ainda. Vocês podem ver que as ruínas são tudo parecidas uma com a outra, né, tropa? Então tem muita coisa pra arrumar ainda. E a gente tem que ajudar, tropa. O nosso papel é esse. O papel deles foi trazer o jogo pra gente legal. Eles querem construir o melhor jogo possível pra gente. E a única coisa que eles pedem em troca é o quê? Ajuda. Só isso, portão. Só ajuda, bem. Então para de chorar, portão. Ajuda. Isso aqui não é um jogo igual o Last Lack que tem 5 anos de jogo, não. E tá aquela bosta, não, portão. Isso aqui é um jogo que tá em construção. Então vamos ajudar a construir um bom jogo pra gente. Pra depois a gente não se arrepender, né, portão. Porque se a gente ficar usando bug aqui e não reportar, bem. Isso vai dar problema depois, né, tropa? Porque o mesmo jeito que você usa o bug, outra pessoa também vai usar, portão. Ah, mas eu vou ter vantagem porque eu vou fazer uma base de barra pedra. Você acha que outra pessoa que descobriu esse bug também não vai fazer, portão? Então, achou o bug, vai lá e reporta, bem. Simples, fácil, rápido e prático, não é mesmo, Pratino? Deixa o like no vídeo, viu, bem? Depois de levar essa bronca aí, né, Pratino? Ei, Pratino, já levou a bronca hoje, Pratino? Avis que o Alpha agora tá dando bronca, viu, bem? E falando nisso, né, tropa? Essa questão de reclamar, vi muita gente lá do Last falando, né, tropa? Quando eu reclamo nos vídeos, né, tropa? Do Last a gente tem que reclamar, galera. Por quê? Porque já é um jogo, né, tropa? O Last não é uma coisa que tá em construção. O Last tem 5 anos já, né, tropa? E tá aquela porcaria, eles realmente não tão nem aí pra gente, né, tropa? Eles nem perguntam o que a gente tá achando do jogo, o que tem que arrumar, né, tropa? É totalmente diferente. E quando eu reclamo pra vocês no vídeo, galera, é pra eles prestar atenção e consertar alguns tipos de bug, né, tropa? Então vocês têm que apoiar quando o Alpha tá reclamando daquela porcaria de jogo, né, tropa? E não ficar aí falando, é, Alpha, só reclama, Alpha, só reclama. Tem que reclamar, bem. O jogo tá uma bosta. E tem que reclamar. E aí o Splatino agora tá pensando, mas Alpha, um jogo se fala de reclamar e o outro se fala pra não reclamar. Não, Brasnovos, que os dois têm que reclamar. Só que a gente tem que fazer a nossa parte, né, tropa? A questão do Last que a gente faz a nossa parte, só que eles não tão nem aí. Fala assim, ó, tem um bug aqui, tem que arrumar, bem. Aqui que eles fazem, na outra atualização, match skin. Né, e o bug piora, né, tropa? O mesmo bug. É, vocês lembram, galera, que quem não assistiu o Alpha aí desde o primeiro vídeo que eu postei de Last, tropa? Desde o primeiro vídeo mesmo. É, já tinha aquele bug do jogo ficar fechando, né, tropa? No iPhone. E esse bug tá até hoje. Isso é cinco anos depois, bem. Cinco anos, Pratina. Presta atenção nisso. Deixa eu dar uma arrumadinha aqui, galera, pra liberar espaço. Essa caixa aqui... Opa, tem mais um aqui ainda. Liberando, liberando, jogou a bosta. Ó, aqui mesmo bugou. Eu tô com a arma com mira, só que não tá aparecendo a mira na arma. Quando acontece assim, é só tirar a mira, né, galera, e colocar de volta. Mas agora vamos falar de uma coisinha mais legal, né, Pratina? Pratina, pra poder animar um pouquinho esse vídeo, né, Bem? Porque o vídeo tá chato hoje, né, Pratina? Fala a verdade. O vídeo hoje tá uma boassa, né, Bem? Porque o Alpha tá cansado, Pratina. Porque eu tava jogando aqui... Ô, meu Deus. Não dá nem pra falar, Pratina. Eu tô muito cansado, Pratina. Três dias sem fechar o zói. Não é nem o olho, é o zói. Olha, rapaz. Opa, roupa de ferro, boa. Eu tenho que aprender... Eu não vou aprender a roupa de ferro, galera. Eu vou aprender direto a roupa de estilo, né? Eu vou avançar logo a bancada. Tô começando a guardar engrenagem já, Tropa. Porque são 200 engrenagens. Meu Deus do céu. Pra quem joga solo, Tropa, 200 engrenagens não é nada fácil, né? Não é tão difícil também, né, Pratina? É só se guardar engrenagem. O problema é que eu trituro tudo, Tropa. Eu tenho... É costume já lá do leste, Tropa. Então eu trituro tudo que tiver, Bem. Trituro tudo mesmo. Pra pegar peça, né, galera? O mais rápido possível. Falando em peça, pra avançar a bancada, deixar ela avançada no nível 3, São 2.400 peças, né, Tropa? Então é meio complicadinho, Bem. Não é tão fácil assim, não. É fácil pra squad, né, galera? Quem joga solo é meio complicado, viu? Bom, galera. Então é isso, ó. O vídeo de amanhã, Tropa, a continuação desse aqui, Eu vou postar lá na Costa TV, tá bom? Então corre lá e segue o Alpha, Bem. Eu vou começar a upar a base agora, galera. Começar a raidar a base grande. Vou achar o top 1. Vou raidar ele também, Bem. Então segue lá. Corre o Alpha na Costa TV, Bem. Pra você seguir o vídeo, viu?